Gente, presta bem atenção nesse vídeo, presta bem atenção. Essa é a cantora Greta, que fez mais uma cirurgia prática pra ficar bonita. Olha que coisa linda ficou. E esse é Bolsonaro, que tá numa cama de hospital. A Greta debochando, tirando uma com a cara dele, desfazendo, falando que ele não está doente, que ele tá só desfaçando lá no emprego. Gente, eu vou te falar uma coisa, independente de política, de religião, seja lá quem for, a gente nunca deve desfazer, nem debochar, nem tirar um com a cara de uma pessoa quando tá numa cama de hospitais. Pô, de hospital, porque todos nós, perante a Deus, somos todos iguais. E todo mundo sabe que quem já passou por uma cama de hospital, não é fácil. Se a pessoa tá numa cama de hospital, é porque ele tá doente. É o caso da Greta falando que Bolsonaro não tá doente, tá só tirando um aí pra não ir preso, não sei o que, desfaçando que tá doente. Mas não é bem assim, gente. Independente de política, independente de religião, seja lá quem for, nunca deve desejar mal pra ninguém. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for, ou político, ou advangéfico, seja quem for, nunca deve desejar mal pra ninguém, porque a gente não sabe o dia da manhã, e perante a Deus, somos todos iguais. Eu não gosto de Bolsonaro, não vou ter Bolsonaro, mas jamais vou desejar mal pra ele, porque ele vá pra uma cama de hospital, que esteja doente, que morra, ou que tá numa cama de hospital, e eu falar, dizer que ele tá disfaçando. Jamais eu falo isso aí, porque perante a Deus, nós somos todos iguais. Pode pôr isso na sua cabeça. Ok? Se o que eu desejo, pastor Bolsonaro, é uma boa melhora que ele saia daí, vai cumprir com a sua decisão política, pelos erros que você cometeu durante o seu governo. E se todo mundo sabe que a prisão dele tá pelo fio do cabelo, ele vai tirar seus 30 anos de prisão na Papunda, ou lá no Rio de Janeiro, no Bambu, ou no Quartel, seja lá onde for, ele tem que pagar pelos erros que ele fez. Isso que eu desejo pra ele, não desejar mal, nem desejar que ele morra, nem desejar que ele fique doente. Ok? Se dá um like, compartilha, comenta pra obter mais informação a respeito do Bolsonaro. Vai lá no canal do YouTube do amigo Londo Santana lá, se inscreve, clica no sininho lá, que tem tudo a respeito do Bolsonaro. Londo Santana, aqui de Fortaleza, no Ceará, e olho na notícia. Tamo junto.